Tchê, gente, tem coisas que não dá pra acreditar, aquelas coisas que aí sim parece fake news, você vê a manchete, não acredita, entra na matéria, confere lá na fonte pra ver se é verdade mesmo e custa mesmo assim acreditar. É o caso dessa decisão do STJ que condenou o ex-procurador Deltan Dallagnol a indenizar o ex-presidente Lula em R$ 75 mil, atenção, por danos morais, devido à forma como foi apresentada a primeira denúncia contra o Lula na Operação Lava Jato lá em 2016. Não gostaram do tal PowerPoint, acharam muito danoso para o Lula. Eu até separei aqui uma manifestação do ex-procurador Deltan indignado sobre isso. Vamos ouvir. Pessoal, estou indignado com o sistema de justiça, os meus advogados já são estarrecidos, a quarta turma do STJ me mandou indenizar a Lula em R$ 75 mil por conta da apresentação do PowerPoint. E os ministros disseram que o ex-procurador, eu, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. Gente, se eu estou acusando alguém de um crime, porque existem provas contra ele de que ele praticou crime, é claro que dizer isso, que ele praticou um crime, é desabonador. Mas esse é o meu dever diante das provas do caso. Eu até acho que alguns procuradores se passam, às vezes, na espetacularização. Esse Deltan também gostou demais da fama. Mas isso é uma coisa, outra coisa é condenar o cara por dano moral, enquanto o Lula virou ex-condenado, ex-presidiário, está não só solto, como teve o julgamento anulado, e está liberado para concorrer a presidente. Solto por quem? Pelo ministro do STF, que ele próprio escolheu que era advogado do MST. Bolsonaro responde por inquéritos de fake news, um crime que nem é tipificado. E o acusador de então agora é condenado porque cumpriu a sua função. E essa acusação foi aceita pelo juiz de primeira instância e pelo Tribunal Regional Federal aqui de Porto Alegre por três desembargadores. O que é isso, gente? Sistema. Um sistema profundamente incrustado na máquina pública que claramente se movimenta para a volta do PT. Caso Telegram, idem, não é jurídico, é político. Prisão de blogueiros, ativistas, jornalistas, censuras em redes sociais. Política, não tem nada de jurídico. O tal crime do jornalista Alain dos Santos, qual é? Qual é a tipificação? Qual é o tipo penal? Não tem. Mas o Lula tinha barquinho, tinha foto, tinha digital, tinha delação premiada, teve uma devolução milionária de dinheiro, mas aí não. Ele está livre. Então, vamos parar um pouco de história, de voltas, e chamar as coisas mais pelo nome. Até amanhã e vamos com fé.